Olá meu povo, eu aqui de novo com vocês, isso mesmo. E em tempos de pandemia, de crise, vocês sabem que nós não podemos estar com o nosso catálogo físico de casa em casa correndo riscos, até mesmo de contaminação, sem mesmo uma pessoa perceber. Então, para evitar tanto isso para nós quanto para nossos clientes não é para fazer, o ideal é usar as ferramentas que esses aplicativos desses fornecedores, eu posso chamar assim, a Avon, a natura dos nossos fornecedores, a gente vai aplicar as ferramentas que eles oferecem para nós. Leia, o PDF também está legal, sim, mas tome cuidado com o PDF, que o PDF dessas revistas, elas podem ser alteradas e existem pessoas que podem fazer usar de maldade, né, para enganar e acaba você se chateando com o seu cliente, porque era um código na hora é outro, era um preço na hora é outro, então o correto é nós irmos mesmo no aplicativo. E hoje eu vou ensinar aqui no Minha Avon, no aplicativo Minha Avon, o que que tem de vantagens, né, para nós podermos fazer, o que nós podemos fazer para que o cliente não nos esqueça, que nós estejamos sempre presentes na vida dele, ainda que a gente, não, uma coisa que eu quero pedir para vocês, não julguem ninguém, não prejulguem, independente dele de dizer que tem ou que não tem, ah, não vou querer nem ver, não, vou mandar assim mesmo para você, né, isso é até mesmo passar tempo para ele e quando ele precisar, ele vai lembrar de quem, né, então vamos lá, nós vamos usar hoje o Minha Avon, que nós vamos ver a funcionalidade que pode estar nos ajudando nesse momento, tá bom, então vamos lá, vamos clicar agora no aplicativo Minha Avon, além de onde é que eu baixo, se você não tem, na Play Store, tá, tem esse aplicativo, você vai entrar com seu registro e com sua senha, tá, caso não tenha seu registro e senha, fale com sua executiva e aqui no canal também tem vídeos, talvez eu deixe ou na descrição ou no final do vídeo, eu deixo o link do vídeo que ensina a fazer a tua senha no site da Avon, né, então vamos lá, cliquei aqui, entrei, ele já aparece aqui, ó, tá na campanha 8 para mim, e aí se você for ver aqui, tem o folheto digital, ao qual eu posso, tá, logo aqui de cara, mas qual o segredo desses aplicativos? Sempre tenha em mente esses três pontinhos aqui, eles são, eles escondem segredos maravilhosos que nós nem imaginamos, né, que tem, mas esconde, então aqui você já pode ver que você pode criar o seu pedido, pode ver todos os produtos, o folheto digital você pode estar compartilhando, mas agora vamos explorar esses três pontinhos aqui, né, então olha o que que vem nisso, meu perfil, meu mundo avonço, se eu quiser resgatar, produtos, criar pedido, pedido realizado, tirar foto do folheto se eu quiser, é, o folheto digital, colar pedido recebido, olha que interessante, porque a gente pode estar recebendo o pedido do cliente mesmo lá pelo, na hora que a gente compartilha, olha bem aqui, ó, compartilhar novidades, isso aqui é muito legal para nós, gente, olha só, o que que a gente pode usar? tanto o folheto digital, tá, que é o ideal para você compartilhar, porque a sua cliente, ela clica lá, ela já pode fazer o próprio pedido por lá, quando você vai no seu site, tá tudo lá, né, mas, para quem ainda não sabe, ela olha o folhetinho, e se você preferir, ela diz para você o que que ela quer, pelo WhatsApp mesmo, hoje em dia a maioria dos nossos clientes tem WhatsApp, então, se eu clicar aqui em folheto digital, olha aqui o que que vai acontecer, vai aparecer o folheto digital aqui para mim, certo, aqui é o de cosméticos, se eu quiser ver o folheto, eu vou aqui, ó, a setinha aqui, e se eu quiser compartilhar com meus clientes, eu vou aqui, vamos lá, que eu vou compartilhar agora, quer compartilhar? via WhatsApp, via Instagram, gente, dá para compartilhar, vocês vão ver agora comigo, vejam só, ó, como é que ele vai aparecer aí, ele vai dizer para você, se você quer pelo WhatsApp, se você quer pelo direct, né, do Instagram, olha, então, assim, todos os arquivos, o que puder compartilhar, ele vai te dar, e você vai clicar nesse, e vai escolher no direct, para algum amigo seu, vai direto para lá, esse link, ele vai clicar e vai fazer a compra dele, então, é muito interessante, se você tiver Telegram, WhatsApp, para tudo, ele aparece aqui, ó, tudo isso aqui, você pode compartilhar até via Bluetooth, gente, é só clicar, pronto, ele é muito direcionável, não tenha medo de usar, não fique, é, sem apresentar as novidades para os teus clientes, gente, tá, então, isso aqui é compartilhando um catálogo, mas vamos dizer que eu quero compartilhar via WhatsApp, eu vou clicar aqui no WhatsApp, tá, tá, aqui, clicou, e aí, eu vou escolher nas minhas conversas com quem que eu quero compartilhar, vamos lá, eu vou escolher esse bem aqui, tá, esse contato bem aqui, vocês vão ver o que que vai acontecer, pronto, selecionei o contato e vou aqui na setinha, ó, seleciona aqui o contato, eu cliquei em cima dele e vou na setinha, vamos ver o que que vai acontecer agora, pronto, prontinho, olha aí, o link já vai para essa pessoa, o que eu faço aqui, se a pessoa clicar, ó, já vai aqui com a data, ó, explicando tudinho, ó, tá, para a pessoa, vejam como é legal, a pessoa, quando clicar aqui, ela já vai olhar os folhetos, gente, então, assim, é muito interessante a gente usar realmente as ferramentas necessárias, e isso aqui, sim, é a oficial da Avon, tá, vamos tomar cuidado com a questão 2 PDF, voltando para cá, para os três pontinhos, novamente, aqui, três tracinhos, vamos lá de novo, o que que pode, o que que tem mais que pode nos ajudar? a compartilhar novidades da campanha, vamos lá, vamos clicar e vamos ver o que que acontece, compartilhar novidades, tá aqui, ó, aparece o destaque da campanha, já tudo explicando para você compartilhar com os teus clientes, no teu grupo, olha só, o destaque da campanha, o que que tem de bom, a questão das maquiagem, as novidades, o que que tem, é, de promoção, não é legal, gente, é muito legal, meu, aqui você tá se desesperando, tirando foto, olha só, já vem tudo pronto aqui, na perfumaria, Renew, ó, Moda e Casa, também no Moda e Casa, os cuidados diários, vamos ver agora, eu quero ver aqui com vocês, o que que nós podemos fazer com isso, vamos dizer que eu quero mostrar, compartilhar, compartilhar esse aqui, ó, a gente vai clicar nele, vamos ver o que que acontece, eu vou ver agora com vocês, eu quero compartilhar para minhas clientes, o batom, vamos lá, vamos lá, cliquei em cima aqui, ó, do batom, aqui que eu quero compartilhar com minhas clientes, o que que vai acontecer, permitir que a minha avó, assim, acesse as mídias e arquivos do dispositivo, eu vou permitir, porque se eu não permitir, eu não vou ter como compartilhar as coisas desse aplicativo, que estão maravilhosas, né, então permitir, e aqui, ó, ele vai me dar a opção de baixar, se eu baixar, o que que vai acontecer? Vai ficar na galeria do meu celular, eu posso compartilhar no meu Instagram de negócios, eu posso compartilhar no meu WhatsApp de negócios, eu posso compartilhar na minha fanpage, por que que eu falo isso, gente? Porque nós não podemos compartilhar muito essas coisas, tá, de vendas, em WhatsApp comum, em páginas pessoais, a gente corre o risco de perder a nossa conta e não é isso que eu quero, eu quero desde já, eu já gosto de ensinar o correto para vocês, tá bom? Então, vocês podem baixar, vai ficar lá, você pode botar no Stories, no Status, né, então isso é muito interessante, gente, ah, se eu quiser compartilhar vai dar a mesma coisa, eu vou ser direcionada para as redes que eu quero compartilhar e eu vou compartilhar normal, vocês acham, não acham, não é legal, gente, usar essas ferramentas que são oferecidas pela própria, é, pelo próprio fornecedor, pela própria Vum, vamos, é, realmente, gente, não perder tempo e começar a compartilhar realmente o que tem de melhor nessas, dessas ferramentas para nós. Vou escolher outra aqui, isso aqui é muito legal que você ainda escolhe o que que você mais vende, tem gente que vende mais moda em casa, você pode ir, ó, ir oferecendo aqui, mas essa parte aqui são as novidades para vocês manterem os seus clientes informados da novidade, vamos dizer que eu quero essa novidade aqui, ó, vou clicar nela, olha o que vai aparecer, como eu já dei, é, o, a oportunidade, na verdade, de compartilhar, lembra que eu dei a permissão do aplicativo compartilhar, né, e dele acessar as fotos, isso mesmo, aquela permissão é muito importante, dê a permissão para o aplicativo, e aí você, mas isso, dê permissão para aplicativos que vocês sabem que são oficiais, então vamos lá, aí se eu quiser baixar, vai baixar, vamos lá, vamos tentar aqui, baixar, ó, download concluído com sucesso, se eu for lá na minha galeria, ele tá lá, salvíssimo, para eu compartilhar com os meus clientes, então gente, vamos aproveitar o que a gente tem de melhor dentro do próprio aplicativo, evitar, tá indo deixar catálogo com o cliente, que não pode, né, esse não é o momento para isso, então vamos usar as ferramentas que a gente tem, por isso que eu achei importante trazer esse vídeo para vocês, porque eu sei que você que está olhando, talvez nem está assistindo, né, porque já sabe, mas esse vídeo é ideal realmente para quem não sabe, eu trouxe mesmo pensando em quem não sabe, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, lembram que ainda agora eu fui em folheto digital, você pode ir aqui também, em ver folheto, bora ver, você quer ver o folheto, aí vamos ver, a primeira vez, tudo aqui, justamente para eu deixar tudo desconfigurado, nas configurações, você pode alterar os cookies definidos, atualizar suas preferências, então vamos lá, aceitar tudo, olha aí, olha aí, ó, ele já vai passando aqui para você, ó, o catálogo todinho, você vai passando para o ladinho, ó, são 223 páginas, se você quiser printar, né, você já printa certinho, coloca, se tiver um editor de foto, você já coloca aqui a sua logo, marca o nome mesmo, né, é, do seu, da sua revenda, é, vamos dizer, Léa Cosmético, Léa Revendedora, né, para as pessoas, identificarem direitinho, olha, olha quanta novidade legal, quanta coisa legal que a gente tem, né, vamos aqui nesses três tracinhos que eles, eu gosto de explorar eles, olha que legal, eu posso compartilhar só essa página, né, então, eu posso pesquisar o produto que eu quero, então é muito interessante a gente explorar o que todas essas, esses fornecedores, em todas essas linhas, que todas essas marcas trazem de melhor para a gente, Então, gostaram do vídeo? Então é isso, gente, eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, e obrigada por ter ficado aqui até o final, explore mais, é, vantagens que tem aqui, que a gente está trazendo para vocês, tá, e espero que tenham gostado do vídeo, super beijo no coração, deixa aquele like, compartilha com aquela pessoa que você sabe que não conhece ainda o aplicativo, que não sabe ainda como mexer, tem medo de mexer, Então, pronto, explore, perca esse medo, são duas dicas que eu tenho para você nesse momento que a gente está vivendo, a primeira, mais importante de toda, é não julgue, não julgue o outro, envie o catálogo, tá, não desanime, segundo, terceiro, explore, não tenha medo, vamos lá, vamos ver o que que tem, o que que as ferramentas, o que que a Avon traz para a gente, para a gente aproveitar e não perder tempo, Gente, eu tenho certeza que isso aqui vai ser muito bom para os teus clientes, para você economizar seu tempo, né, e também está dando para o teu cliente uma forma, um meio dele até mesmo se distrair olhando o catálogo, né, ainda que não peça, mas ele pode crer que ele vai lembrar de você na hora que ele precisar, super beijo no coração, já falei demais, tchau! Tchau!